Olá, amigo internauta! Hoje gostaria de debater com você o seguinte assunto. Qual a diferença no diagnóstico da doença de Peyronie e da curvatura do órgão genital congênita? Curvatura P congênita. Bom, na doença de Peyronie existe uma curvatura do órgão genital masculino que apareceu a um determinado momento da vida, por exemplo, com 30, 40, 50 anos de idade. E aí caracteriza-se a doença de Peyronie, normalmente há a presença de um carocinho um pouquinho maior, um pouquinho menor, às vezes há ausência desse caroço na presença ou não de uma curvatura no P. Agora, você tem a curvatura P congênita. É quando o paciente já nasce com uma curvatura no seu órgão masculino. E aí é desde quando a pessoa se reconhece como gente, como homem, e quando o P fica não flácido, vamos assim dizer, fica com uma curvatura, ou para um lado, ou para o outro, para cima, para baixo. Então, ambas as afecções, ambas as doenças causam curvatura do P. Mas uma é desde o nascimento e a outra vem ao longo da vida, ao longo da história da vida da pessoa. Teve o membro reto e agora está curto. Esse é caracterizado a doença de Peyronie. Então, basicamente, essa é a diferença entre doença de Peyronie e curvatura P congênita.